Música Foram noites, terminadas, eu só chorava Bem no baixo, na minha dor, na tarde, me consolava Mas eu sobrevivi, como a águia, solidária E a sorte, de novo, sorriu pra mim Deus, esse Deus, bem debaixo, deslanzada Nenhuma peste me matou Nenhuma certa me atingiu Eu aprendi a brincar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu envenci E cresci E cresci Tive iluindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus, na minha perfeição Sabe a perfeição Depois a boa chance Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Depois a boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Aprendi a subir, descendo Doeu Doeu, doeu, mas eu envenci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus, na minha perfeição E o poder de Deus, na minha perfeição Depois a boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sobrevivi